Olha o canadinho, Dadaça! Vai brincar, Malfi! O que é isso? Manda, Dadaça! Fica leve! Manda, Dadaça! O canadinho está pulando! Dadaça! Coloca a tachinha! Dadaça! Vai, Dadaça! O que foi a gente pegou? O que você está fazendo? Jennifer. Aqui, Dadaça! Dadaça! Vai brincar! O Lobo accessible! Colocando! É Goat! Boa! É É É É É Ripe! O que é isso? O que é isso? Eu acho que você colocou a cartão. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.